Música Quantas vezes você tem chorado E até com Deus você tem murmurado Mas Jesus, Ele está do teu lado E vai te ajudar Mas nem vezes a fé te falta Mas a vitória está bem na tua porta Mas o Senhor, Ele está contigo E vai te entregar Receba Receba A vitória já é Tua Pelo sangue de Jesus Meu irmão Receba Receba A vitória já é Tua Pelo sangue de Jesus Quantas vezes você vive pensando Porque o poder de Deus, Ele é tremendo Mas Ele que ensara as Tuas feridas Na hora em que você descer É com a face do chão que venceremos Quando Jesus decreta a Tua vitória Ninguém pode impedir O que Deus determinou Receba 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 A vitória já é Tua Pelo sangue de Jesus Meu irmão Pelo sangue de Jesus Pelo sangue de Jesus Não adianta A reza ou macumba Toma banho de arruda Pra acabar com o cristão Puta retrato Na boca de um sapo Usa fio de cabelo Pra matar o crente Não Não adianta Acender sua velhinha Sai da porta do inferno Você vai se destruir Sou Jesus Cristo É quem tem todo o poder Faça dele Você crê Terás a solução Jesus Cristo quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Jesus Cristo quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Não adianta Não adianta ir atrás De um canobreia Dizer que ele tem fé Nada vai acontecer Fazer macumba Com a própria geladeira Invocais de caveira Para o crente destruir Não adianta Acender sua velhinha Sai da porta do inferno Você vai se destruir Só Jesus Cristo É quem tem todo o poder Basta dele Você crê E terás a solução Jesus Cristo quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Jesus Cristo quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Jesus Cristo quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Jesus Cristo quebra Ele quebra a maldição Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Tira todo o embaraço Sai quebrando todo o laço Pra te dar a vitória, irmão Deus me deu um grande livramento Estava na hora de acordar Foi Ele que tinha um plano em minha vida Com o Senhor poderoso eu chegarei até o fim Foi o Senhor Jesus Foi o Deus poderoso Foi o Senhor dos Exércitos O Jesus de Nazaré Foi o Senhor Jesus Foi o Deus poderoso Foi o Senhor dos Exércitos Foi Jesus de Nazaré O inimigo Ele fez de tudo Mas não conseguiu Estou liberto pelo sangue lá da cruz Sinto-me, eu estou livre como um passarinho Foi o Senhor poderoso Eu chegarei até o fim Foi o Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus Foi o Deus poderoso Foi o Senhor dos Exércitos Foi o Senhor de Nazaré Foi o Senhor Jesus Foi o Deus poderoso Foi o Senhor dos Exércitos Foi o Senhor dos Exércitos Foi Jesus de Nazaré Foi o Senhor dos Exércitos Foi o Senhor dos Exércitos Ó Senhor, dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Senhor, meu Senhor, Mestre querido Tu és um grande general E a nossa vitória já é certa Dá-me força, dá-me fé, ó Senhor Ó Senhor, dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Ó Senhor, dá-me força para seguir em frente E caminhar contigo até o fim Senhor, meu Senhor, Mestre querido Tu és um grande general E a nossa vitória já é certa Dá-me força, dá-me fé, ó Senhor Senhor, eu preciso continuar E buscar a Tua presença E encher do Espírito Santo E com Deus eu vou morar no céu A minha alma Entrega-te, Senhor Eu devo crer somente em Ti, Senhor Eu quero estar ao lado de Jesus E me humilhar somente aos pés da cruz Somente a Deus Eu devo agradecer Somente a Deus Eu devo agradecer E transferir a glória e o poder Somente a Deus Eu devo agradecer Meu coração Entrega-te, Senhor Confiar Confiar Somente em Tua luz Somente em Tua luz E vigiar E vigiar Em todo o tempo assim Devo escutar Somente a Ti, Senhor Devo agradecer Somente a Deus Somente a Deus Somente a Deus Eu devo agradecer E transferir a glória e o poder Somente a Deus eu devo agradecer 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 Um grande dia vai acontecer Quando o Senhor pronunciar a sua volta Para levar o seu povo para o céu Receba agora a tua fé Receba agora a tua fé Bom Senhor, tu viverás até o fim Muito em breve, Jesus vem me buscar Para a glória Vamos subir Não vai ficar ninguém aqui Para contar o que passou Foi o Senhor de Nazaré Quem nos levou Receba agora a tua fé Receba agora a tua fé Bom Senhor, tu viverás até o fim Eu creio em Jesus de Nazaré Um grande dia vai acontecer Quando o Senhor pronunciar a sua volta Quando o Senhor pronunciar a sua volta Eu creio em Jesus de Nazaré Muito em breve, Jesus vai nos levar Para a glória Para a glória Para a glória Vamos subir Não vai ficar até o fim Não vai ficar ninguém aqui Para contar o que passou Foi o Senhor de Nazaré Que nos levou Receba agora a tua fé Receba agora a tua fé Bom Senhor, tu viverás até o fim Eu creio em Jesus de Nazaré Ao Pai Senhor, eu te peço perdão Senhor, me humilho diante de ti Senhor, agradeço somente ao Pai Não vai ficar até o fim De te esconder em Deus Jeová Desproverá Na tua presença eu quero estar Nada me afasta mentir Vigiando com Deus, sempre estarei Vigiando com o povo de Deus É buscando a paz celestial É buscando a paz real É buscando a paz real Vigiando com o povo de Deus Vigiando com o povo de Deus São de louvores para mim Senhor, dá-me um comando de fé Para o teu povo Senhor, me purifica por onde eu andar Senhor, te agradeço para que eu possa continuar Minho Deus Não me deixe cair em tentações Pois o homem é fraco Para poder lutar Sem a sua ajuda Não consigo vencer Meu Deus Não me deixe cair em tentações Eu amo Esses espaços Tu és poderoso para nós Deus, Tu és importante para o Seu povo Deus, Tu és sem limite para os filhos Teus Deus, Tu és imbatível para o mundo Meu Deus, Não me deixem cair em tentações Pois o homem é fraco para poder lutar Sem a sua ajuda não consigo vencer Sem a sua ajuda não consigo vencer Sem a sua ajuda não consigo vencer A experiência que eu tenho nesta vida Amigo não tenho nada para te oferecer Senhor, o que eu faço nesta vida? Na presença de Ti viverei Ó irmão, só o Senhor é poderoso Louvaremos ao Senhor Criador Teus visóis e cama por Deus É quem vai te libertar Senhor, eu quero sempre te louvar E todo o meu coração Porque Tu és a minha rocha O meu refúgio E a minha fortaleza Amigo, aqui na terra não tenho nada Amigo, eu te ofereço, meu Deus Amigo, eu te Union Criador Amigo, eu te ofereço, meu Deus Amigo, eu te ofereço Legenda Adriana Zanotto